Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Quinta-feira, dia da gente lembrar coisas boas, das boas lembranças, das não tão boas assim também, mas que ensinaram muita coisa pra gente. E TBT faz a gente voltar no tempo e lembrar também de situações que a gente vive, inclusive até hoje. Como, por exemplo, o relacionamento. Sabe quando você começa algo praticamente do zero com alguém? É que você vê que qualquer coisa que vocês conquistarem juntos parecerá muito. Vocês começam namorando lá num quartinho, de repente até no quarto dos pais, quarto da casa dos pais, tendo de fazer tudo em silêncio para os outros não ouvirem. Vocês começam tendo de abrir a porta do quarto devagarinho, pra ver se não tem ninguém acordado pela casa. Vocês começam dizendo, Ah, esse mês vai ser difícil a gente ir naquele lugar que a gente combinou, pois eu não consegui juntar muito dinheiro. Vocês começam parcelando aquele presente de aniversário do outro em seis vezes. E por começarem assim, com pouco, vocês aprendem a dar muito valor ao que conquistam. Então, começa a pintar um dinheirinho a mais, vocês conseguem fazer uma viagem juntos, conseguem comprar coisas melhores no mercado, e quem sabe até comprem um carro, ou um apartamento juntos. E quando vocês entrarem naquilo que lutaram juntos para conquistar, vão sentir tanto, mas tanto orgulho um do outro. Então, aquele quartinho, aquele quartinho onde vocês começaram tudo, se torna um apartamento, uma casa, as coisas de vocês, compradas com o suor de vocês, conquistadas com a luta de vocês. Até que um dia, vão estar no sofá, fazendo carinho um no outro, e em silêncio os dois vão lembrar de terem começado com tão pouco. Talvez essa seja a sensação mais dignificante e acolhedora da vida. Olhar ao redor de si, e ter orgulho das coisas que você conquistou. Olhar para dentro de si, e ter orgulho da pessoa que você escolheu, e por quem você foi escolhido. Só quem tem alguém, e cresceu junto, sabe bem o que eu estou falando. Sabe bem o significado de um TBT daqueles. Dividir a vida não é tarefa fácil, e justamente por ser tão difícil, a gente deve sempre lembrar que vale a pena, e que valeu a pena desde o comecinho. porque na vida, só a dedicação é contemplada com felicidade genuína e duradoura. E Deus nos livre do superficial, de conquistar sem ter com quem dividir, sem ter alguém para pelo menos agradecer por ter chegado até ali, sem ter alguém com quem compartilhar. Eu espero que você seja muito feliz em todos os dias da sua vida. E como é bom a gente lembrar que a conquista juntos é muito mais valorosa. Bom dia pra você! Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza mas esperava